Qualquer pessoa que tenha conhecido o cara sabe que vai fazer muita falta Foi uma estrela que deixou de brilhar aqui e vai brilhar lá no céu Lúdia, 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 Lúdia! Ninguém vai fugir do diabo E não posso amar Sempre penso que o corpo é direção E não tem para de sonhar Até amanhã ninguém para de sonhar Até amanhã os meus garotos vão do céu E rios altos pra todo lugar Já não basta ser normal Ninguém vai atingir e levantar Você fala demais O que você vai dizer? É como sempre, sorriu por aí Daqui nada se leva então Não bate nos corações Caraca se levanta em diversões Até amanhã os meus garotos vão do céu E rios altos pra todo lugar Já não basta ser normal Sempre vai atingir e levantar Você fala demais Só que o sol vai atingir e levantar Só que o sol vai atingir e levantar Você fala demais Só que o sol vai atingir e levantar Se vai atingir e levantar Não para de sonhar E não faz as nossas vidas Só que o sol vai atingir e levantar Quando eu atingir e levantar Muitos fábrica Só que o sol vai atingir e levantar Amém. 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 Amém.